Boa tarde galera, vamos que vamos, pelas estradas do Brasil, pela AL Santiquardo Alagoas Até a União dos Palmares Ó que bols Esse bolsão aí galera A Lucky Bois 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 Aおい Galera aqui está muito a sorte, cercada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tem mais curva do que o caminho da praia de Gaibu. Lá no estado do Pernambuco. Tchau. Ranquinha. Tchau. Lagoas. Vai lá. já botaram aí também Pardal 50 AL BR 104 5 5 5 5 6 0 0 0 0 0 A CIDADE NO BRASIL 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 É o papão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL